Olá, pessoal! Aqui, esse caminho, a minha filha foi fazer um passeio hoje, então eu resolvi mostrar pra vocês. Pra quem quer conhecer um lugar assim, ó, de natureza, isso aqui é um lugar turístico, tá? Onde tem vinhos, queijos, tem um lago pra pescaria, é um ponto turístico, em meio à natureza, como eu falei, tá? Vocês apreciam um pouco aqui, a minha filha mostrou um pouquinho, aqui é a rotina dela aqui, o caminho. Então, bora lá um pouco pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto